Sakamoto, o que a gente pode esperar? É claro que é um exercício de futurologia, mas, enfim, é uma votação aguardada. Houve reuniões ao longo de toda essa quarta-feira na casa, na residência oficial do presidente da Câmara. Líderes de bancada chegaram, saíram, voltaram e a gente está na expectativa para saber se Arthur Lira terá ou não confiança de colocar em votação a PEC dos precatórios. O que você espera para essa quarta-feira? Será que sai hoje ou não, hein, Sakamoto? Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. É, como você disse, é difícil, na verdade, de prever. Até porque o presidente da casa, Arthur Lira, depois que ele tomou aquela invertida e perdeu naquela votação que mudaria o Conselho Nacional do Ministério Público, colocaria algumas amarras ao Ministério Público, depois que ele perdeu aquilo, ele ficou ressabiado. Afinal de contas, parte do poder que ele tem, parte da interlocução que ele tem com a presidência da República, da pressão que ele tem, junto com Jair Bolsonaro, que torna, inclusive, muitas vezes, o presidente da República refém do presidente da Câmara dos Deputados, é a impressão e a sensação de que o presidente da Câmara controla a votação. Afinal de contas, ele não controla a votação alguma, ele não tem serventia para o Palácio do Planalto. Agora, um cara que diz que controla a votação e perde uma vez num assunto que era de interesse dele e se perder de novo num assunto que é de interesse do Palácio do Planalto, que é a questão dos precatórios, aí, inclusive, essa aliança pode ficar desgastada. E o presidente da República seria muito, muito ruim se ele tivesse uma negativa nessa votação. Afinal de contas, ele precisa, o presidente da República precisa desse dinheiro para colocar em prática o Auxílio Brasil, com um valor extra, chegando até R$ 400, que ele planeja para valer até o final do ano que vem, ou seja, só durante o ano eleitoral. Afinal de contas, ele está buscando a reeleição dele, ele quer que isso ajude. Agora, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, parte do centrão nessas casas, quer o auxílio também, porque nos cálculos, sobe isso, sobe aquilo, tem precatórios aqui, depois lá dentro do precatório do projeto também tem a questão da mudança do teto de gastos, todo esse meleco teco aí, todo esse cambalacho vai gerar mais de R$ 90 bilhões de extra, e desse valor o centrão quer tirar um NACO de R$ 10 a R$ 13 bilhões, segundo cálculos, para o quê? Para aumentar suas emendas em ano eleitoral, para montar o dinheiro que eles podem ter à disposição para financiar obras, financiar projetos na sua base, visando a reeleição, e também querem aumentar o fundo eleitoral. Ou seja, a questão dos precatórios diz respeito à questão do poder na Câmara dos Deputados, mas também diz respeito à questão da manutenção do poder na presidência da República e de interesse da base do centrão. Agora, o problema é que uma parte da oposição, a maior parte da oposição não quer, e isso até aceita mudar o teto dos gastos, mas não aceita a oposição de esquerda, mas não aceita a questão dos precatórios, vamos ser bem claro o que é o precatório, é um calote em dívida pública, inclusive em dívida de você aposentado, que pediu para o governo fazer o recálculo da sua aposentadoria, deu um dinheirão a mais e está esperando para receber, pois bem, esse precatório dançar, talvez você fique também a ver navios e tenha que esperar mais um pouco. Então, a oposição disse que não vota precatório, que votaria a questão do teto, mas não vota precatório, e uma parte dos partidos mais ao centro, centro-direita, MDB, PSDB, uma parte desse pessoal também é contra, porque isso aí vai dar um maluquinho, um problemão na economia, afinal de contas, o governo que dá calote, você imagina, o que pode acontecer, aumenta risco, aumenta dólar, aumenta tudo, aumenta gás, vai ser o caos. Só que gera essa possibilidade de ganhar corpo, ganhar robustez no ano eleitoral. Lira só vai colocar isso em votação, portanto, se tiver certeza que vai ganhar, só que está rolando, desde anteontem, uma correria, todo mundo tentando trazer o pessoal, são dois movimentos, trazer os deputados para dentro da Câmara, para que eles estejam lá, para que não dê uma de migué assim, e falar que não estava presente, trazer lá e depois convencê-los a votar. Se ele conseguir levar bastante gente, ele consegue aprovar. Agora, tem que ver se o pessoal vai atender ao chamado, afinal de contas, essa medida vai causar um impacto no país negativo durante muito tempo.